E aí pessoal, aqui quem fala é o Ares, e se você curte Total Ar, Paradox, Estratégia, RTS, bastante história militar, se você curte uma campanha comentada com os fatos históricos, dá uma passadinha aqui no nosso canal, um forte abraço, fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos a Estelares versão 1.30 Reintime, com a DLC Leviathans. Estelares, sem sombra de dúvida, é o maior jogo espacial que existe no momento, e quando eu digo maior, não é no sentido de conteúdo, mas é um dos jogos com uma das produções mais fantásticas que eu pude ver. Olha o som do game, todas as músicas foram feitas por uma orquestra, todas as músicas, o jogo está 100% em português. E a Paradox tem um trabalho com um jogo muito especial. Bom, essa DLC Leviathan, ela é uma DLC que traz conteúdo, tá? Então, além de ela trazer conteúdo, ela traz novas mecânicas, ela traz um monte de coisa nova para o jogo. E eu apaguei tudo que eu tenho antes, inclusive aquela temporada que eu fiz, que eu soltei 11 episódios do Star Wars, infelizmente eu não vou poder continuar, porque o save quebrou, né? Ele quebra o save da versão 1.2.3 e não compensa fazer a mudança. Talvez eu coloque a DLC de nave, porque eu acho que a DLC de nave espacial é muito legal. Mas, para essa campanha em específico, eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Vamos criar um novo Império? Vamos ver... Cadê? Não, volta. Que aparência. Eu também tenho a DLC de planta, que é plantoide. Então, eu tenho uma DLC de plantas. Olha isso aqui, que legal. Imagina, né, no futuro, muito lá no espaço, muito lá na frente, uma planta chegar ao ponto de ter tecnologia dessa forma, né? Olha, que legal, cara. Esse aqui é legal, hein? Tá, eu vou tentar fazer um Império diferente dessa vez. Qual desses... Parece um besouro, né? Isso aqui, esse repolho aqui, esse repolho... Esse repolho... Vamos botar... O nome da espécie. Repolheiro. Repolheiros. Adjetivo repolheiro. Repolheiro nada mais é do que uma espécie de repolho que criou vida. Repolheiros é do que uma espécie de repolho que evoluiu e criou... E não... Passou a ser inteligente e inteligente. Vamos pegar uns nomes aqui. Vamos pegar uns nomes aqui. Eu preciso, inclusive... Ó, nome de planta aqui, ó. Pessoas planta. Tá. Beleza. Vamos botar esse nome de planta aqui. Ahn... Essa vai ser uma raça... Focada... Aqui, ó. Inteligentes. Deixa eu ver... Tem ponto sobrando? Não. Inteligentes... Bom, apesar que a gente pode fazer algumas coisas aqui... É... Inteligente, produção, físicos, naturais, sociólogos... Rasgos restantes... Tá. Não adaptativos... Péssimos aprendizes, não. Fracos... É... Rasgos restantes são esses pontos aqui. Você pode colocar mais dois. Eu ainda poderia botar... É... Hum... Aqui... Com um ponto. Talentosos... Comunal... Carismático... Físicos naturais... Hum... Tá. Entendi. Legal. Sociólogos... Eles têm sociedade, então não dá. Tá bom, tá ótimo. Fracos... Porque é uma planta, né? Então ela é meio fraquinha. Então... Começamos com... Repolho... Master... Risão. Hum... Repolho Master Risão. O título... Do governante... É... Horteiro. Horteiro. É o presidente da horta. Então ele é o horteiro. Fala aí, galera. Se não é uma brutalidade. Hum... Deixa a cor aqui, legal. Ó as mãozinhas. Que da hora. Próximo. Próximo. Bacana. Agora... Existem três tipos... De... De planetas. Planetas seco... Planetas úmido... E planetas congelados. Quando você vai num planeta seco... Você tem a preferência árida... Savana... E... Desértica. E aqui no... Nos úmidos... Você tem oceânica... Continental... E tropical. Bom... Uma planta... É... Tem que ser continental, né? Ou... Tem que ser tropical, né? Não tem por que não. Ó... Mundo úmido e rochoso... Com uma atmosfera de nitrogênio e oxigênio. Estações com precipitações significativas... São alternadas por períodos mais secos. A maior parte das massas terrestres... São cobertas de vegetação. Densa e há sinais de vida abundante. Preferência tropical. Depois... Preferência... Continental... Oceânica... Desértica, árida... Ou seja... Também tem os congelados... Que é o... Ártico... Albina... Que é novo... E Tundra... O... O... Savana também é novo. Então assim... É... E... Hum... O nome desse planeta natal... Vai se chamar... Humus... Humu... Não... Como que é o nome? É... Terra da vida... O nome da estrela... Humus... Por que Terra da vida? Terra da vida... O layout do sistema vai ser lá... Terra da vida porque foi o planeta que... Conseguiu fazer com que eles criassem vida... Fossem inteligentes e evoluíssem... E humus... Como se fosse... É... Tipo... Não esterco... Mas adubo... É uma... É um sistema solar que você vai conseguir... Expandir... Você vê que tem tudo uma história... Próximo... É... Plantoide... Próximo... Bacana... É... Eu quero ver alguma coisa... Que melhore pesquisa... Vamos ver se a gente tem... Alternativas de pesquisa... Materiali... Coletivista... Individualista... Fanático... Deve ser... Materialista... Fanático... Aqui... Materialista... Fanático... Aí... Ó... Esse cara aqui... Custo de construção... De estação de pesquisa... E esse aqui... É... Diretoria científica... Alternativas de pesquisa... E capacidade de líder de império... Agora esse aqui... Velocidade de pesquisa... E custo de estação de pesquisa... Menos 20%... Então tem que ser uma... Hegemonia despótica... Este governo... É uma forma... Materialista... De autocracia... Onde os cidadãos... São vistos como nada mais do que... Engrenagens na máquina do estado... Eficiência e progresso tecnológico... São valorizados acima de qualquer coisa... É isso aí... E a gente ainda tem um ponto sobrando... Militarista... Espiritualista... Hum... Coletivista não... Eles não abominam... Eles abominam a escravidão... Pacifista... Hum... A gente consegue? Bom... Materialista... Se algo não ser considerado... É a busca pela eficiência... E a eficiência na produção... Do aprendizado... Nananã... É... Conflito com os meios para o fim... É um conceito ridículo... É por natureza destrutiva... Destruindo o que foi objetivo... Legal... Acho que... Esses caras serem pacifistas... Imaterialistas... Acho que é uma boa... Não que a gente não vá ter guerra... Mas... A maior parte do tempo... Você não está em guerra... Então o pessoal fica mais... Feliz com isso... O nome do império... Esse império aqui vai se chamar... Sacolão... Sacolão... Estelar... Sacolão... Sacolão... Estelar... Estelar... Ficou... Repolheiros... Cevore... 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 Ó... É... É... União... Dos... Repolhos... Inter... Galáticos... Repolheiros... Repolheiros... O adjetivo... União... Repolheiros... Intergaláticos... Uri... É... Zoológica... Aí... Ó... Perfeito... Bom... Eu acho que... Se eles são uma raça muito avançada... Hum... Acho que o esquema é laser... Hum... Peraí que... Mísseis... Não... Os divas nucleais não... Se eles são pacifistas... Laser... Laser... Faz mais sentido... Hum... Hum... Worm Holy... Apesar que... Viagem por hiperestrada... Também é muito bom... Worm Holy... Hum... O que que será hein... Tô pensando aqui... Worm Holy... É legal... Hum... Hum... O que a gente deveria aí de... É que o Worm Holy é ruim pra você caçar... Outro... Então como a gente não é uma raça de caça... A gente mais vai se proteger... Eu acho que um Worm Holy vai ser bom... E... Plantóide... Nave Plantóide... Nave Antrópode... Não... Nave Plantóide... Tá aí... Salvar... Pronto... Hohohohohoho... Vamos numa galáxia média... Formato da galáxia... Elíptica... Hum... AI avançada... Não... Não quero nenhuma AI avançada... Máximo de impérios caídos... 2... Tá bom... Mundos habitáveis... 100%... Dificuldade... Difícil... Meto permitido qualquer... Inícios aglomerados... Escom... Devem surgir em aglomerados ou espalhados aleatoriamente... É... Pela galáxia... Não... Vamos deixar espalhado... Vizinhos avançados... Hum... Crises de fim de jogo... Iron Man... Sim... Perfeito... Jogar... Ótimo... União dos repolhos intergalácticos... Uma hegemonia despótica... Com o governante Repolho Master Rizão... A espécie Repolheiro... Warm Hole... Buraco de Mioca... E a capital Terra da Vida... Nós somos pacifistas... E materialistas fanático... É... Somos inteligentes... E temos produção de sociedade muito forte... Então nessa brincadeira a gente tem 25%... 25% de sociedade... Só que a gente é ruim para se defender... Então provavelmente a gente vai ter que fazer robôs... Para se defender... Para lutar por nós... E... Nas eras... Desde que as primeiras comunidades repolheram primitivas... Tornaram forma nas densas selvas da Terra da Vida... Nossa civilização espalhou e prosperou... Apesar de nosso progresso rápido através das eras... Como espécie... Éramos fragmentados e ineficientes... Um novo sistema surgiu durante esse tempo caótico... Que nos livrou de crenças supersticiosas... E trouxe ordem para a sociedade... Alguns resistiram a esta mudança por meio irracional... Mas após diversas guerras de pacificação... Eles também se tornaram componentes de um todo maior... Agora... Depois da criação bem sucedida de buracos de minhoca... Espaciais e artificiais... As mentes mais brilhantes do... De união dos repolhos intergalácticos... Terminaram a construção da primeira estação de buraco de minhoca... À margem do nosso sistema... As estrelas estão finalmente ao nosso alcance... Yes! Yes! Vamos pesquisa... Bom... Vamos lá... Olha só a pesquisa nossa... Já começa com 7%... E... Adaptável... Hum... Vamos ver se a gente consegue... Fazer uma... Ah lá... Sim... Vamos já recrutar um cara aqui... Aí ó... Gênio... 17%... Hegemonia despótica... Projeto de... Por que que a gente não tá com... Os bônus... Produção... Ah... Produção... Entendi... Produção... Tá... Os laboratórios produzem mais... Entendi... Entendi... Não é que a nossa pesquisa produz mais... Ah... Aqui nós temos... Plataforma de defesa... Danos dos exércitos minerais... Aqui a gente já quebra... O problema nosso... Você vê que esse aqui é caminho robótico... Essa tecnologia levará a mais avanços no campo da robótica... Isso aqui é novo, tá vendo? Vamos fazer... Resome of Grey... Laboratório de física... Laser azul... Laboratório de física... Hum... Espera aí... Laser azul... Não... Laboratório de física... Ok... Vamos pegar a nossa nave de pesquisa... E vamos mandar inspecionar o sistema... Você vê que aqui na frente, ó... Lá na frente agora tem uma nova tecnologia chamada exploração automática... Isso é... Fan... Tá... Tico... E quando você liga a exploração automática... Quando você tem a pesquisa protocolos de exploração automatizada... A nave sai procurando pra você... Isso pra nós... É... Fantástico... Então aqui... Depois que terminar aqui... Você vai vir inspecionar aqui... Depois eu quero que você inspecione aqui... E inspecione aqui... Ótimo... Ó... O desenho aqui da frota... Ponto de encontro... Hum... Pontos de encontro são localizações centrais para suas frotas... Puta que o pariu... Como isso fazia falta... São localizações centrais para suas frotas... Novas frotas irão para o ponto de encontro mais próximo ao serem construídas... Pontos de encontro... Em... Frota serão priorizados sobre os pontos planetários... Hã? Você pode vir aqui e marcar esse cara... Como um ponto de encontro... Mas você também pode marcar uma nave... Como um ponto de encontro... Então tudo que você construir... Vai vir nela... Olha que legal... É... Bom... E aqui a gente tem uma nave de construção... Que a gente pode construir um buraco de wormhole... Mas nesse momento a gente não pode construir nada... É... E a frota melhor também não... Vamos dar uma olhada dentro do nosso planeta... Bom... Nosso planeta... Está gerando... Alguns créditos... Algumas questões aqui... Ele é uma população 7 de 14... Então... Ele é um planeta... 20... Antigamente todos os planetas eram 16... Agora você tem chance de ser 16... Ou a 20... E a gente deu sorte e pegamos um planeta 20... Olha só... Um planeta grande... Então a gente já tem uns plan... Um... A gente já tem uns repolhos por aqui... E... O ideal é a gente... Começar com a construção... De algumas fazendas... Na verdade... Vamos... Vamos fazer item a item... Pronto... Vamos tirar a pausa... Lorde Suprema... Adjunto... Trunk of Rizal... É o novo herdeiro do nosso império... E assumirá o trono quando o nosso atual líder morrer... Perfeito... Tomara que eu nunca morra... Bélico... O herdeiro... Hoje... Eu ganho mais créditos energéticos... Custo de construção de porto espacial... De menos 20%... Ou seja... A gente pode melhorar o custo dos portos aqui com bônus de 20%... A gente tem que aproveitar isso... Ó... Já achamos aqui... Alguns bônus... Então o que a gente vai fazer? A nossa nave aqui de... De construção... Já vem construir uma estação de mineração pra nós... Vamos dar uma olhada como é que ela tá... Como que ela é... Olha que bonita... Essas naves planktoides são diferentes... De um jeito... De um jeito... Ó... Os drones... Esses detalhes... Que fazem toda a diferença no jogo estelares... Olha a estação como tá bonita... O ISS Meristem... O ISS Meristem... Ele tem tempo de construção... Tempo de liberação de itens bloqueados... Então vamos... Vamos liberar aqui... Beleza... Ó... Por que que eu tô botando bastante comida? Quanto você bota mais comida... As plantas né... Na nossa casa... Nossa raça... E qualquer civilização cresce mais... Ok... Terminou... Um... Dois aqui... De... O que é isso aqui? Construção... Beleza... Tá... O que que vai rolar aqui? Pode pesquisar essa anomalia... Quando você encontra uma... Uma estação... Por exemplo... Uma estação que nessa aqui... Ela tem um custo de manutenção de 1... Então... Por exemplo... Se a gente construir aqui... Olha... Ó... A gente vai construir aqui uma... Opa... Não conseguiu encontrar nada... Ganhou um nível de... Descoberta de anomalia... Beleza... Aqui... Olha lá... Clica com o botão direito... Mineração... Ele vai custar 1 de mineração... Mas como é 2... Vale a pena... Entendeu? Vale a pena... Ó... Nossa outra nave... Ó... E a gente tem mais um aqui... Nossa... Tem bastante coisa que não tem nada aqui... Então... Vale a pena pra nós... Opa... Mais uma anomalia... Pesquisa... Aí... Se você segurar o shift... Ele... Ele faz pra você... Aqui... Olha... Nesse caso... A gente tem uma... Uma... Uma estação de mineração... Olha aqui... Ó... Encontramos um tipo de alienígena... No sistema de gema... Esses objetos estranhos... Foram marcados como alfa aliens... Até que possamos aprender... Devemos proceder com cautela... Não demorou muito... Para que a união dos repolhos intergalácticos... Encontrasse... Encontrar vida alienígena inteligente... O relatório da frota para a capital repolheiro... De certa forma... Minimiza o nível da aparência alienígena que... Que dessas forças... E somente menciona rapidamente a falha em abrir comunicações... Bom... É... Monolito... É... Faça reprodução digitais melhorando... Amplamento disponível no nosso império... E... Engenharia... Pontos de engenharia... Com certeza... Vamos pegar pontos de engenharia... É... O que a gente vai fazer aqui? Construir... Uma estação de mineração... Só que... Custa meio caro, né? E eu preciso de minério... Ó... Pontos de engenharia... E aqui dá para a gente colonizar... É um planeta tropical... Tá vendo? Isso aqui que é muito bacana... Porque você pode ficar... Gerenciando dessa forma... Do lado de fora... E... Você pode clicar... Por exemplo... Aqui na nave de construção... Clicar com o botão direito... No sistema... E mandar... Construir estações... Que ele vai construir todas as estações... Que tem na região... Ó... Cadeia dos eventos precursores... Recuperamos artefatos... De uma antiga civilização alienígena... Em... Farmaldi... Com... Com o que conseguimos... Traduzir até agora... Da linguagem deles... Descobrimos que os alienígenas se denominam... O... Concordato... Iraciano... Eles eram uma... De uma... Eles eram uma potência interestelar... Até que... Que teve o controle... Sobre essa região da galáxia... Há mais ou menos... Um milhão de anos... Eles parecem ter sido... Mamíferos... De seis membros... E a diversas... Referência... A um tipo de praga... Chamada... Varíola... Javoriana... Que varreu o império deles... Com o resultado devastador... Possivelmente... Relevando a sua extinção... Então... Por exemplo... A gente... A nossa nave... Já fez a pesquisa aqui... E está fazendo aqui... Agora... Eu posso clicar aqui... Na nave de construção... E clicar... Aqui no planeta... Ele manda ó... Construir estações de mineração... Pumba... Vai construir... Aqui do lado... Eu posso também... Vim aqui ó... Segurar o shift... Clicar com o botão direito e... Construir estações de pesquisa... Pumba... Quando ele terminar aqui... Ele vai construir estações de pesquisa... Lá para mim... Ó... A nave... Volta para cá... E agora ela... Warpa para cá... A novos alienígenas... Olha como ficou legal aqui... Perceberam? Ó... Ó... Espécie... Foi feito uma melhoria... Na UI... Né... Na interface... Ó... Planetas e setores... Projetor de naves... Ficou bem mais limpo a coisa... Recursos estratégicos... Ainda não está sendo listado aqui... Facções... Também a gente não tem... A tecnologia não mudou... Continua a mesma... Há 25 meses ainda... É... Planejador de expansão... Uia... Isso aqui... Também é novo... É colonizável? Mundo tropical... Gema 2... Hum... 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 Bom... Inspecionado... Olha que legal... É colonizável... A gente não pode colonizar nenhum dos outros... Espécie... Repolheiro... Sem vida... Baixa gravidade... É... Esse... Mostrar somente planetas que podemos colonizar atualmente... A gente pode colonizar um tropical... Porque nós somos tropicais... Então... Inspecionado... É que a gente talvez não possa... Porque nós não temos uma nave... Será que é isso? Políticas e éditos... É... Pesquisa de sociedade... É uma opção boa... Para dar um boost... Na parte de exploração... Eu gosto de fazer isso... Logo no começo do jogo... A gente reduz em 10% as outras pesquisas... Menos 3... Menos 3... Mas ó... 47% de velocidade... Para fazer a... A pesquisa de sociedade... Que é o que a gente precisa... É... Olha lá... Está construindo... Vamos vir aqui... Nossa... Na terra... Nem precisa né... Você clicar nela... Para usar... Hum... Hum... Vamos liberar... Aqui... Ótimo... E que o repolho domine... Olha lá... Nova pesquisa... Robô... Importante para nós robô... Como nós somos fracos... A gente vai ter que usar os robôs... Para proteger a gente... Construção completa... Bom... Terminou aqui... Nossas pesquisas... Hum... Pesquisa... Vamos construir aqui... Agora olha que interessante isso aqui ó... Tá vendo ó... Aí ela vem... E abre o buraco de armhole... E pumba... Cai no sistema... E para voltar... Ele abre um buraco de volta... Para o mesmo setor... Ó... Nave pesquisa científica... Parou aqui... Vamos pesquisar aqui... Depois aqui... Depois aqui... Eu gosto muito de jogar de armhole... Porque você tem um range... Inicial imenso... Né... Você não tá limitado a... Amarrota... Há um tempo... Não... Você vai para onde você quiser... Desde que você tenha uma estação de armhole... Aí você vai montando... Ah... Já tá no máximo... Aí você já vai montando novos sistemas né... Então... Isso é fantástico... Agora... Eu acho que esse... Planejador de expansão... Foi uma das melhores coisas que eles fizeram nessa nova... Nesse novo patch... Porque isso aqui era muito necessário... Muito necessário... Fazia uma... Faz uma falta... Absurda isso... Falta... Ah... Hum... Ah... Ele não tá dentro do nosso... Ó... Tá vendo? Ele tá fora do nosso sistema... Aqui... Então você não... A gente não consegue... Aqui... Aqui a gente consegue... Bom... Ó... Os caras ganharam níveis... Os nossos cientistas... Olha lá... Nave colonial... Perfeito... Tempo de crescimento... Hum... O que é isso aqui? Caminho biológico... Mais avanços na... Adaptação biológica... Caminho administrativo... Levará mais avanços em construções capitais... E ganho de influência... Capitais planetárias aprimoradas... São necessárias para construções de alto nível... Bom... Biolaboratório... Tempo de crescimento... Eu acho que isso aqui é uma boa para a gente... Ó... Eles ganharam um nível... Ficou só menos 1%... Tá vendo? Bom galera... Vamos encerrar por aqui esse episódio... Essa vai ser uma série que eu vou do início ao fim... Mesmo que tenha uma pessoa assistindo... Mas eu vou do início ao fim... Porque eu curto demais o game... Espero que você curta como eu... Que você participe como eu... Mas se você não curte e não vê... Fique sabendo que vai ter todos os dias episódios estelares... Valeu... Grande abraço... E até mais...